E são mais de 500 mil produtores atendidos pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e também na Reforma Agrária, o PRONATER. O programa auxilia o agricultor a melhorar a produção e a qualidade de vida. Veja o exemplo de alguns deles na reportagem de Mária Kenup. O Programa de Assistência Técnica atende 560 mil agricultores familiares em todo o país e seu pantaleão é um deles. Neste terreno de dois hectares, ele e o filho José Raimundo plantam e colhem milho, machixe, quiabo e pimenta de cheiro. Mas nem sempre foi assim. Pai e filho contam que perderam muitas plantações porque o terreno inundava na época da chuva. Quando você via que a plantação tinha ido embora, qual era o sentimento? Era de tristeza, né? Porque a gente fazia com tanto cuidado, bastante vontade, mas na hora da produção faltava. Quando a família procurou os técnicos do PRONATER, tudo mudou. Eles aprenderam a tratar o solo, inclusive fazendo a drenagem do terreno e o sistema de irrigação por gotejamento. O resultado das medidas? Pura satisfação. O que a gente olha assim, não, a gente vai fazer mais, eu trabalho mais ainda. Tá feliz? Graças a Deus. E muito. Não tem como reclamar, não. Agora é só trabalhar e olhar o movimento e passar a mercadoria no comércio. É um exemplo bastante grande que a dificuldade que a gente tinha melhorou. A gente hoje vive, sou pai de família, meu pai também, e a gente viveu isso tudo daqui de dentro. Tirando a renda, produção, abastece a feira, a gente leva para a SEASA. Desde 2010, quando foi sancionada a Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural no país, o governo investe no processo de fortalecimento das entidades que prestam esse tipo de serviço. Atualmente, são 25 mil técnicos trabalhando no campo, orientando os produtores. É um programa que organiza as ações, as metas, que quantifica e qualifica a oferta do serviço do governo federal. Para participar do Pronater, basta o agricultor familiar procurar uma entidade de assistência técnica em seu estado ou município. Ou então acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.